E chegou a hora agora da gente bater perna Aqui em Iguatemi E um dos lugares, claro, que a gente não pode deixar de parar É na Nerto E a Nerto tá cheia de novidades Cheíssima E eu estou adorando as coisas Vamos começar pela nossa maneca Tá com um tubinho de pilica Maravilhoso, com dois fechinhos Bem estratégicos A gente vai dar preço, Bianca Quanto tubinho? R$1.399,90 E colete de pele de coelho A Nerto já está recebendo os coletes de pele Vem vários tipos de pele Qual é a base dos coletes de vocês? Eles começam a partir de R$1.499 Esse, se não me engano, R$1.599 Lembrando, gente, que a Nerto é fábrica E vende com preço de fábrica Sem atravessador Eu sempre falei uma produção aqui Que eu achei bárbara Que é essa calça aqui de chamois Com stretch Veste maravilhosamente bem Ela é uma skinny Então, uma calça linda Vai com bota, vai com tudo Aqui na Nerto Ela custa R$2.049 Esses preços são a prazo E nós juntamos com esse cropped aqui De lindo, não é? Amarelo Ele é um chamoisinho Ai, ele tem tudo a ver, né? Com essa calça Sim E esse ainda é de outra coleção Então tem 50% sobre o valor de etiqueta E ele fica quanto? Ele é R$529 Ele vai ficar de R$250 É, por isso Olha que lindo, gente Não está maravilhoso? Maravilhoso Então esse aqui ainda é um saldinho Que vale a pena aproveitar, não é, Bia? Bom, falando em saldinho Nós separamos também uma outra Um outro conjunto Que, claro, também não foge das tendências dos Candy Colors Não Aqui tem um shortinho Que está uma graça No rosinha, claro Que custa R$489 É a mesma Esse tem 50% Tem 50% Então R$489 Com 50% de desconto Vai ficar R$200 e alguma coisa E o topezinho Com o fechinho também Dentro dessa tonalidade dos rosinhas claros Que custa R$439 Também metade do valor, tá? R$200 e alguma coisa Nós estamos dando preço Porque as pessoas sabem o quanto couro chamoar é caro, não é? É E como a Neto trabalha direto de fábrica Acho que vale a pena saber os preços Para a gente ver que é possível comprar o couro, sim Essa aqui é uma peça Que também é do saldinho, não é? Ela é do saldinho E ela é maravilhosa porque Geralmente o suede Olha esse estilo lindo, gente Vem para substituir o chamo A Então o suede está em alta agora no inverno É uma peça que tu vai ficar para o resto Um vestido desse vermelho Tu tem que ter, né? Tem que ter e maravilhoso Porque é um investimento R$99 Bom, claro que o militar está em alta Todo mundo sabe Então a gente separou uma t-shirt Que é uma das peças Desejo aqui da Neto E que tem várias cores Ela custa R$759 Gente, vamos olhar os t-shirts das outras lojas Essa aqui é em pelica Bárbara E dentro dessa mesma linha Tem a calça de pelica com stretch Maravilhosa Maravilhosa Essa é no mesmo corte daquela do chamar No mesmo corte do chamar A única diferença é que aquele lá O chamar é essa pelica Então ela é um pouco mais acessível Ela é R$1949 R$1949 Então a calça de pelica Várias cores a gente tem E para finalizar Nós pegamos duas peças bordô aqui Que são dois tem que ter Um colete Que está lindo E que custa R$149 É um precinho Um precinho E um efeito maravilhoso E a gente quer fechar Com essa jaqueta aqui Maravilhosa De pelica Com piton Super linda, né? Super linda Não tem que ter da estação Pois é E daí o pior, gente Sabe qual é o problema? É que chegou a branca Eu me apaixonei Sim Daí chegou a verde Eu também me apaixonei Agora chegou essa aqui A gente quer sair correndo Com ela na loja E essa aqui custa R$2,500 R$2,500 Ela é toda trabalhada No piton E lembrando Que tem os pompons Tem pompons exclusivos Aqui Por R$89 R$89 A Nerto fica aqui No Shopping Guatemi No segundo piso Quem vem pelo Shopping Passa Animale Fórum Olha para o outro lado Quase do lado da Champanharia Natalício Está a Nerto Ou então Pelo acesso Jota Do segundo piso A gente quer todo mundo aqui Porque tem novidade Todos os dias